O que é isso? 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 Muito obrigado. Obrigado. Sanchita, Dimaan, Satana, Pratik, Aronima, Priyanti, Trishika. Shomo Jet, Rimu, Devo, Gori, Shomo Jet, Rimu, Devo, Gori, Trishika. 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 Então, vamos começar com o Lens, vamos completar os outros partos. Vamos fazer isso para todos os capítulos que nós não temos hoje, mas nós vamos fazer o último passo. Ok, vamos lá. Lens. a luz Brown阪 magnifying glass chasma te Waiter I Leinze binaquina Durebeen anovidkhan Jantro or microscope ebohar ebong durbikhan telescope ea gole ebohar 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 nau lens Lents e Kti Lents Douty Prishtro Dara Abadho E Kti Saqimos Adhom Ez a iX E a mares hande Tumura Lentz Dekte jawam Ez Douty Prishtro Dara Abadho E Diga Abadho E Diga Abadho E Diga Abadho E Diga Abadho Ez Douty Prishtro Dara Abadho E Kti Saqimos Adhom Both Site Transparent Ez a dhekha Ez a iX E a mares dheklam Dutri Prishtra Dara e Satcha Madda Dutri Prishtra Dara e Satcha Madda Ito Dutri Prishtra Dara e Satcha Madda Toh Jokho Lent Saadarana Toh Aumra Dutri Bhaaghe Bhaag Kori Aqta Hatche Obhi Shari Aqta Hatche Apo Shari It's a Converging Lens It's a Diverging Lens Converging Mane Hatche Obhi Shari Mane Hatche Parallel Resguli Jokhon Tarmaddee Ase Pore Bhaaghe Tokhon Sheta Pradhano Kher Principal Access Aqta Pointe Ase Meet Kore Bhaaghe Aar Eta Khi Bola Hatche Khi Amaadher Obhi Shari Lens Bha Converging Lens Bha Uttol Lens Bha Convex Lens Onictinum Apo Shari Apo Shari Apo Shari Apo Shari Apo Shari de cada um clear ok so practical so I will try basic white basic white na u-tol and obatal u-tol this is convex lens both sides this is convex lens this lens is this is u-tol lens and obatal lens this is this this is this lens this called obatal lens this concave lens this is converging lens because every angle converge and every angle this is the 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 of the 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. pata lhe dai, ok? Next, o outro lado tem, e aí gêndro e díghe pata lhe, e aí gêndro e díghe pular, é isso aí? E o outro lado, e abo o outro lado, e aí gêndro e díghe, Next, o outro lado, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . Just a minute, just a minute. Just a minute. Just a minute. Any problem? Just a minute. 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 Eta. Just a minute. 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 Eta. Just a minute. Just a minute. Eta. Just a minute. 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 Eta. Just a minute. 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 Yes. Just a minute. 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 Just a minute.